Bom gente, para quem trabalha com corrida curta ou se a sua região só tem corrida curta de taxa mínima, essa é a melhor maneira de você trabalhar. Então fica nesse vídeo que vai te ajudar muito. Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japá. Meu nome é Luiz Atada e sou motorista de aplicativo atuante há mais de 5 anos e posto muito conteúdo relacionado às questões financeiras e ao desenvolvimento pessoal. Bom gente, muitas regiões como Mogi das Cruzes, por exemplo, onde eu moro, toca muita corrida curta, muita corrida de taxa mínima. Porém, eu estou fazendo aquela campanha, que todo mundo sabe, para quem acompanha o meu canal, para não fazer corrida de taxa mínima. Porém, tem uma forma sim de você fazer corrida com taxa mínima, corrida curta e também ter um bom resultado. Até porque em algumas regiões, como eu disse, só toca corrida curta. Então vamos lá. Isso não importa se você trabalha no X, no Black ou no Comfort. É uma forma de você conseguir corridas com valores maiores. São Paulo, por exemplo, eu que trabalho no Black, não faço corrida menos que R$10. Então, não dá para falar isso para todas as regiões, até porque nem todas as cidades têm Black e nem todas as cidades tocam corridas acima de R$10. Então eu vou dar essa dica, não importa a região, não importa se é Black, Comfort ou X. Por que muitas pessoas gostam de corridas curtas, para esclarecer? Porque nas corridas curtas você ganha mais por KM. Porém, isso também pode ser uma cilada, porque roda pouco, faz um valor legal por KM, porém você não consegue um bom ganho por hora. Consequentemente, você tem que ficar mais horas para fazer o mesmo resultado daquele que faz corridas longas. Porém, as corridas longas te proporcionam um ganho menor por KM, para ficar bem esclarecido. Então eu vou aqui no meu histórico mostrar as corridas para poder fazer a explicação na prática. Beleza? Esse é um bom exemplo que eu já vou começar mostrando. Fica isso aí. R$5,60 a taxa mínima. R$0,7 em quilômetro. Então, para começar, já sabe, deixa aquele like no vídeo. E se, claro, você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e ativa o sininho, pois assim você não perde nenhum conteúdo que eu posto diariamente aqui no canal. Olha aí. R$2,68 KM, R$42 a hora. 6 minutos de viagem, R$1,65 e R$62, vocês viram, né? Então, vamos falar sobre isso, vamos na prática. Então vamos lá. Eu estou em Mogi das Cruzes e estou aqui com o meu aplicativo ligado. Aqui está o meu perfil, está direcionado aqui, estou esperando a boa. Está tudo habilitado, porque eu quero pegar a boa para São Paulo, então estou esperando aqui. Conforme for tocando, eu vou explicando. E aqui é o celular que está offline, que também é o meu perfil, onde eu quero mostrar o meu histórico de viagens para poder fazer a explicação para vocês. Primeira coisa que vocês têm que entender. Se você não faz a corrida que toca para você porque a corrida é ruim, vai para o outro parceiro. Ele não faz, vai para o outro, vai para o outro parceiro. E vai rodando essa corrida até alguém aceitar, certo? Para quem está na rua, quem está trabalhando, sabe disso. Então, o que acontece? Se você não faz, ninguém quer fazer, automaticamente o aplicativo vai jogar um valor maior. Isso na Uber, na 99 também. Em Drive já é diferente porque é cartão de ofertas e você negocia com passageiro, então é diferente. Mas no caso da Uber 99, se ninguém faz, automaticamente o valor vai aumentando. Esse é um ponto que você tem que entender. Agora eu vou mostrar aqui no aplicativo para vocês, para ilustrar o exemplo. Então, por que eu falo não fazer corrida de taxa mínima? A corrida de taxa mínima, como vocês viram aqui, tocando, em Mogi é R$ 5,62. Quanto que é na sua cidade? Coloca no comentário a sua cidade e qual é a taxa mínima da sua cidade. Na Uber e na 99. No X e no Comfort e no Black também, se você estiver na sua cidade, beleza? Para a gente fazer um parâmetro. Vamos lá, então a Mogi é R$ 5,60. O que eu falo para vocês que são de Mogi ou qualquer outra cidade que tem uma taxa mínima de qualquer valor? Então, se o valor começa R$ 5,60 aqui em Mogi, gente, pessoal de Mogi, não faça corridas de R$ 5,62. Passa para você? Não faz. Passa para o outro parceiro? Não faz. Não faz. Ninguém faz. E aí, automaticamente essa corrida vai vir por R$ 6, R$ 6,10. É pouco? É pouco. Mas já vai aumentar. Então, a questão aqui em Mogi não é fazer corrida acima de R$ 10, porque senão o pessoal vai falar para mim que não tem como porque aqui toca muita corrida de taxa mínima. O que você vai fazer? Você vai aceitar corridas somente acima de R$ 6,50, R$ 7,00. Você coloca aí um valor, mas nunca faça de R$ 5,60. Logo, o aplicativo nunca mais vai ficar mandando corrida de R$ 5,60 porque ninguém faz. E quando tocar, não faça. Essa é a recomendação, é nisso que você tem que ligar. Agora, vamos aqui no aplicativo. Eu vou filtrar aqui para facilitar. Ah, não precisa nem filtrar. Deixa tudo aqui. Aqui. Esse aqui é corrida de... Vamos pegar só a corrida de taxa mínima. Aqui um exemplo. Mas aqui é Black, tá, gente? Aqui essa viagem, 3 minutos, R$ 1,2 km, R$ 13,00. A taxa mínima do Black em São Paulo é R$ 7,70. Isso aqui não é uma corrida de taxa mínima? Por que a Uber mandou mais? Tudo bem que pode ser por localização? Pode. Mas se você não fazer, o valor vai aumentar sim. Olha a outra viagem aqui, R$ 13,70 também. 0,7. 2 minutos dessa viagem, a Uber poderia mandar essa viagem por R$ 7,70. Por quê? Se somar aqui R$ 1,75 de dinâmica, não vai dar R$ 13,00. Vai dar R$ 8,00, R$ 9,00. E aqui deu R$ 13,00. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Essa aqui já não é corrida de taxa mínima. Esse aqui não. Esse aqui também não. Mas mesmo assim, ainda é bom o ganho, pelo tempo. Aqui outra corrida de taxa mínima, R$ 13,57. 8 minutos de viagem, 3km, R$ 13,00. Aqui outro, R$ 14,00, R$ 3,60. É um pouquinho mais que taxa mínima. A Uber poderia mandar essa corrida por R$ 9,90, R$ 8,50. Mandou por R$ 14,00. É isso que eu quero mostrar para vocês. Aqui a outra, corrida de taxa mínima, R$ 2,8, R$ 12,00. Está vendo? Vamos ver se tem mais. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, gente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Vamos pegar aqui mais corridas de taxa mínima. Meu ticket médio é alto, porque eu sempre procuro fazer as corridas mais longas. Mesmo aqui assim, R$ 17,00, deu 14 minutos. Deu trânsito? Deu. Mas é 4km. Aqui é outro aqui, R$ 1,6. Está vendo? R$ 10,59. Bom, gente. Então, o que eu quero que vocês entendam é que se vocês não fizerem as corridas de taxa mínima, o aplicativo vai aumentar. Eu, trabalhando no Black, em São Paulo, eu não faço corrida de taxa mínima de menos de R$ 10,00. Porque se ninguém faz, automaticamente a Uber vai mandar um valor maior. Se você que está no Black e quer fazer corrida a menos de R$ 10,00, beleza. Mas não faça corridas de R$ 7,70. Não faça corrida de R$ 7,70, que a Uber vai mandar por R$ 8,50, R$ 9,00, R$ 10,00. É isso que eu estou querendo dizer. Não estou querendo dizer que tem que fazer corrida acima de R$ 10,00. Eu coloquei isso para mim. Tocou R$ 8,50, R$ 9,00, eu não faço. Pode ser 700 metros, pode ser 500 metros, pode ser o que for. Gente, eu não faço. Eu não faço. Não estou falando para você fazer. O que eu estou falando para você não fazer é corrida de taxa mínima. Se a taxa mínima é R$ 5,50 na sua cidade, porque eu sei que tem taxa mínima que são menores, não faça. Faça a partir de R$ 30,00 para cima. Se é R$ 5,50, pega a partir de R$ 6,50 ou R$ 7,00. É isso que eu estou querendo dizer. Porque aí, pelo menos, o algoritmo da Uber vai rapidamente jogar um valor maior, porque ninguém faz. Na R$ 99,00 é a mesma coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Beleza? Então, coloca a sua opinião. O que você acha? Você concorda? Não concorda? Você tem uma ideia melhor? Coloca aí nos comentários. Pede um vídeo, um assunto que eu estou sempre à disposição para tentar aprofundar mais no entendimento e ajudar nos nossos ganhos, já que está muito difícil. O combustível voltou a subir de novo nessa última semana agora. Então, a gente tem que melhorar os nossos ganhos e trabalhar menos. Aí, você pode até falar, ah, Japa, mas você trabalha muito. Eu trabalho muito porque eu tenho as minhas metas. Cada um tem as suas metas e cada um tem que correr atrás do seu. Então, essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar aquele like porque faz com que o YouTube recomende para mais e mais pessoas e leve essa informação que é muito importante. E, claro, se puder, compartilhe com o seu amigo no seu grupo de WhatsApp ou na sua rede social. E, se caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado porque toda vez que postar um vídeo novo, você será notificado em primeira mão. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Um ótimo descanso para você que está em casa. Um ótimo trabalho para você que está nas pistas. muitas viagens abençoadas, ótimos ganhos e que cheguem em casa com saúde, com segurança, com alegria e, claro, com muita gratidão no seu coração. Tá bom, gente? Um grande abraço. Fiquem com Deus. Excelentes viagens e ganhos a todos e até o próximo vídeo.